Você é amigo internauta pela TV Geral e pela Rádio Povo AM do programa Senome, ao meu lado o vereador David Neto. Vereador David Neto, qual a avaliação que o senhor faz desse ano de 2013 no Legislativo Ferença? Olha, o Legislativo Ferença ele avançou muito, graças a Deus fizemos a aprovação de muitos projetos, muitos requerimentos, muitas indicações, fizemos o nosso papel. Agora eu acredito também que no próximo ano irá melhorar e trazer mais benefícios para a nossa cidade e ajudar também na parceria com o nosso prefeito José Ronaldo de Carvalho. Eu acredito que nós vamos trazer mais benfeitorias e trazer mais estrutura para a nossa cidade de Feira de Santana, aprovando muitas vezes muitos projetos do Executivo. O que David Neto fez em 2013 que não repetiria em 2014 e o que o senhor fez em 2013 e repetiria em 2014? Olha, eu geralmente em 2013 eu cumpri com o meu papel de legislador, criamos várias leis, criamos através de vários projetos, também fizemos fiscalização do erário público, tanto do Executivo como do Legislativo. Nós cumprimos o nosso papel, eu acho que o papel do vereador é esse, é trabalhar junto às suas comunidades, trazendo benefícios para as suas comunidades, reivindicando, muitas vezes não é o papel do vereador, mas o vereador tem que reivindicar, o vereador tem que levar benefícios para todos os bairros, indicar reforma de colégio, levar pavimentação, muitas coisas nós estamos fazendo. E nossa estrutura é essa, nós temos geralmente ao lado nosso, nós temos mais ou menos umas 50, 60 pessoas que trabalham consecutivamente em prol de levar melhorias a toda a população feiresta. O programa Sem Nome da Rádio Povo e os Amigos da TV Geral agradece a atenção do senhor e deseja um feliz 2014 de muito trabalho. Eu agradeço a você pelo espaço, inclusive eu quero já diante logo desejar a todos os internautas, a todos vocês que compõem a TV Geral do programa Sem Nome, ao jornal Folha do Estado também que faz parceria juntos com vocês, que Deus abençoe a todos que vamos trabalhar para um ano e vamos pedir mais sabedoria e inteligência para todos os políticos para a gente melhorar mais, fazer a nossa parte, começar do município e levando também ao todo o nosso Brasil. Muito obrigado a todos. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com. Folha do Estado, renovado. Você mais informado.